Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Olha só, gente, eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraiz, certo? E eu estou aqui na Linda e Mel, gente, eles já são parceiros aqui do canal. Super confiável, eles trabalham aqui com uma coleção incrível em blusinhas, tem com manga, tem com alça. O valor fica de apenas R$ 6,00, certo? A blusinha, são todas elas na malha lelha, gente, olha a malha lelha, que fica super bem. Não fica transparente, tem um acabamento perfeito. Olha só, gente, aqui todo mundo comprando, todo mundo adquirindo, certo? Então vocês que estão vindo aqui, né, no Calçadão Miguel Arraiz, gente, venha também até a Linda e Mel fazer suas compras, porque a mercadoria dela é ótima, quem compra, volta a comprar, certo? Fica no valor de apenas R$ 6,00, gente, em qualquer blusinha, no valor de R$ 6,00 apenas, certo? Malha lelha, tem com alça e tem com manga. Eles trabalham com mais de 40 estampas, toda semana tem estampas novas. Veste até a numeração 42 perfeitamente, gente. Vocês estão vendo aqui o tamanho de um manequim, ó, e veste perfeitamente, a mercadoria é muito boa. Olha só essa costura, gente, ó, bem costurada, o acabamento dele é perfeito, viu? Pode comprar sem medo, que aqui a entrega é garantida, a mercadoria dela é boa, viu? Toda semana aqui eu sempre estou mostrando a mercadoria deles, muitos amigos aqui já são clientes. Então vocês que não conheci ainda a Linda e Mel, entrem em contato, porque eu vou deixar os apps de venda para vocês correm já, entrem em contato e fazer o pedido de vocês, certo? Ele trabalhou com uma coleção incrível em estampa, ó. Muita gente vindo comprar, então eu vou deixar o endereço também aqui do box para quem está vindo, né? Vindo também aqui fazer suas compras, para quem comprar à distância, entrar em contato com ele e também adquirir a de vocês, tá certo? Olha só, gente, muita variedade, ó, estampas novas, esses tudo são estampas novas da semana, ó. Muitas novidades, ó, essa estampadinha agora para o verão, que linda, né? Muita variedade, gente, muita variedade mesmo, mercadoria boa e barata, viu? Para vocês comprarem, adquirem, para quem tem loja de preço único, é ideal. Olha só, gente, que lindas elas, né? Isso é tudo estampa nova da semana, viu? Toda semana tem estampa nova, eles trabalham com mais de 40 estampas, toda semana com novidades, tem com manga, tem com alça, 6 reais apenas, viu, gente? Então vamos comprar, vamos estocar a loja e vamos adquirir, ó. Muita variedade em estampa, para quem tem lojinha de preço único, e ideal, viu, gente? Muito boa a mercadoria dele. Vou deixar aqui o endereço deles, apps para contato, olha só essa estampinha, que fofa. Muito linda elas, eu vou deixar aqui os apps para contato, para vocês não perder mais tempo, entrar em contato e garantir a de vocês. Olha só, gente, essa estampinha também está muito linda, ó. Mostra para vocês as costuras, ó. O acabamento perfeito, viu? Muito boa a mercadoria dele, estica super bem. Olha só, gente, elas são um tamanho único, mas deixa até um 44, que é um tamanho G, viu? Deixa até um 44, perfeitamente. Eu vou deixar aqui os apps de venda dele, para vocês não perder tempo, entrar em contato e garantir já de vocês. Vou deixar também o endereço aqui do box, tudo certinho, ó. Zaps para contato é 819-9228-1398. Ele fica aqui no Calçador Miguel Arraes, na Rua B, Alã 1, Banco 96 e 97. Entre em contato, gente, adquira a de vocês, estoque a loja, porque a entrega dele é garantida, certa, excursão, transportadora, a partir de 30 peças podendo surtir, com manga e com alça. E a mercadoria dele vai toda surtidinha, viu? Toda surtidinha, porque toda semana tem estampas novas. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Estoque a loja, entre em contato, porque eles estão aqui aguardando a ligação de vocês, certo? Tchau.